Olá, eu sou Ana Paula Montenegro Ginerino, especialista em recursos hídricos da ANA, Agência Nacional de Águas. Hoje nós vamos falar sobre o importante instrumento de planejamento para a gestão das águas, no enquadramento dos corpos d'água em classes, segundo seus usos preponderantes. O enquadramento é mais do que apenas a classificação da qualidade da água de um rio. Ele é uma importante ferramenta de planejamento, onde são definidas as metas de qualidade de água a serem alcançadas ou mantidas para que se tenham os usos pretendidos da água daquele rio. Essas metas devem ser pactuadas entre a sociedade, levando em conta as prioridades de uso da água. Para a definição e o alcance de qualidade de água desejada, uma série de ações precisam ser executadas, mas essas ações elas devem ser previamente avaliadas com relação à sua viabilidade e aos seus custos associados. Todo rio, ele pode ser visto de três formas diferentes. O rio que temos, o rio que queremos e o rio que podemos ter. O rio que temos, ele reflete a condição atual do rio. É como se fosse uma fotografia do rio que mostra o seu estado de preservação ou de degradação. O rio que queremos reflete os anseios da sociedade para o futuro daquele corpo d'água. É a expressão de um desejo que precisa ser avaliado com relação à sua viabilidade. Já o rio que podemos ter é uma mediação entre a vontade e a realidade. Ele representa o melhor resultado possível, levando em consideração os limites técnicos, econômicos e sociais existentes. A construção desses olhares é realizada por meio de um processo que deve preferencialmente ser feito em conjunto com a elaboração de um plano de base hidrográfica, no âmbito do comitê de base hidrográfica, que é onde estão representados os diversos segmentos da sociedade. A primeira etapa desse processo é o diagnóstico, em que são identificadas a situação atual de qualidade de água do rio, de quantidade de água do rio, os usos que se faz dessa água, as fontes de poluição e os planos e programas que estão previstos para aquele rio ou para aquela bacia. A segunda etapa é um prognóstico, em que são construídos cenários alternativos com o uso de modelos computacionais para que se avalie os impactos das fontes poluidoras no horizonte de curto, médio e longo prazo naquele rio. Em seguida, são elaboradas as propostas de metas alternativas de enquadramento e seus custos associados para que se alcance a qualidade de água pretendida para aquele rio ou para aquela bacia. É necessário que o Comitê de Base Hidrográfica delibere sobre a proposta mais favorável que servirá de base para a construção do Programa de Efetivação de Enquadramento, onde estarão definidas as metas necessárias para se alcançar a qualidade da água que é almejada pela sociedade. Após todas essas deliberações, inicia-se a implementação do Programa de Efetivação de Enquadramento e o monitoramento das suas metas para que se verifique o alcance delas. A participação pública durante o processo de enquadramento de um corpo d'água é fundamental e ela acontece em todas as etapas, no diagnóstico, no prognóstico e na construção do Programa de Efetivação do Enquadramento. Isso é feito por meio de consultas públicas, encontros técnicos e oficinas de trabalho. É interessante que o público que participa da construção de uma proposta de enquadramento seja o mais variado possível, para que se tenha as diversas visões de futuro da sociedade para aquele rio ou para aquela bacia. O enquadramento é um instrumento que é referência tanto para a gestão das águas como para a gestão ambiental e ele embasa uma série de condutas e decisões como a outorga de recursos hídricos, a cobrança por esse uso, o licenciamento e o monitoramento ambiental. Vimos aqui nesse vídeo o que é enquadramento e quais são as etapas da sua implementação destacando a importância da sociedade nesse processo. Se você quiser saber mais sobre enquadramento, acesse o site da ANA em www.ana.gov.br. Se você quiser saber mais sobre enquadramento, acesse o site da ANA em www.ana.gov.br. Se você quiser saber mais sobre enquadramento.